Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, estou aqui com o Nick. Oi! Acabamos chegando ao Marte, gente. Viemos aqui pro Nick comprar o material escolar dele. Hoje veio só eu e ele, porque quando vem os três pra comprar material escolar, é muita bagunça, muita confusão, muita dor de cabeça. Então, hoje eu falei assim, Nick, eu vou só com você, aí eu vou estar ali por perto e tudo mais. É porque ele sabe comprar o material dele já, e tá com a lista e tudo. Então, eu vou estar gravando algumas coisas aleatórias aqui no Marte pra vocês. E ele vai fazer vídeo pro canal dele, mostrando tudo que ele vai comprar. E vai fazer vlog aqui no Marte pra vocês. No canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Eu vou ficar perto dele um pouquinho, mas também vou bater uma perninha ali pelo Marte. Porque, né, gente, faz tempo que eu não venho nesse Marte, né? Desde quando comecei a passar mal, não voltei aqui, estou morrendo de saudade do Marte. Vamos aqui gravar um vídeo pra vocês, já estamos aqui preparados com máscaras, entenderam? Um álcool gel. E é isso. Bora lá, mas antes, não se esqueça, já se inscreve aqui no meu canal. Você ainda não é inscrito? Não acredito, Nick, você acredita? Olha, tá me assistindo e não é inscrito no canal? Não acredito. Tô chocada com você que ainda... Olha aí, repara aí pra você ver. Se o seu botãozinho estiver vermelho, é porque você ainda não tá inscrito. Então, se estiver vermelho, aperta, se inscreva, ativa o sininho do lado e me acompanhe também no Instagram, que eu tô sempre por lá. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Então, vamos lá às comprinhas. Tchau. 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 Já estamos aqui na sessão de material escolar. Ó, o Nick deixou o carrinho aqui e aí ele tá lá, ó, filmando e já escolhendo as coisas. E aí, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Ó, ainda tem muito material aqui ainda. Olha isso, gente, lapiseira. Quantas vêm aqui? E cinquenta lapiseiras, olha isso. Por cinco e quarenta e quatro. Lápis. Olha aqui. Vem vinte e quatro. Três e noventa e sete, gente. É muito barato, olha. Cola. É três e dezoito. Essa aqui é grande, não é daqui? Tem uma que é menorzinha, né? Ó, caneta. Aqui tá caro, gente. Gente, na loja um dólar tem bem parecida com essa aqui. Bem mais barato, né? Um dólar lá, vem dez canetas. Ó, tem essa aqui. Ó, essa aqui é boa, hein, gente? Ó. Essa aqui parece ser uma qualidade boa. Ó, vem oito por dois e noventa e sete. Eu sei que tem uma turma que me acompanha, que ama essas coisas de papelaria, né? Ó, dois e quarenta e sete. Essa caneta, marca texto. Essa daqui, ó, descrever naqueles quadros. Vem quatro canetas por três e quarenta e seis. Essa aqui, um e noventa e sete, ó. Pacotinho com quatro. Canetinha, dez canetinhas laváveis por dois e quarenta e sete, olha. Tem aqui caixa de lápis de cor. Gente, essa marca aqui, ó, Crayola, ela é tipo Faber-Castell no Brasil, que é muito boa. Aqui, essa daqui, ó, Crayola, é muito boa. Olha, essa caixa com doze lápis de cor. Tá noventa e sete centavos. Essa daqui, da marca que compete, né, com a Crayola, essa marca aqui é um pouco mais barata, mas a qualidade dela é bem boa também. Tá um e noventa e sete. Vem vinte e quatro aqui, ó. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui vem vinte e quatro também. Olha só a diferença de preço, pra vocês terem uma noção, ó. Aquela ali com vinte e quatro é um e noventa e sete. E da Crayola é dois e noventa e sete. É um dólar mais caro dessa marca aqui, ó, Crayola. Ó, lápis de cor, gente. Lápis de cor, não. Giz de cera. Ó, a caixa com vinte e quatro, vinte e cinco centavos, gente. Post-it. Esse pacotinho aqui tem trezentos e sessenta post-its por quatro e noventa e sete. Olha essa caixa de canetinha. Nem consigo pegar, gente. Ela tá muito grande. Ui. Olha. Peraí. Vou tentar aqui. Meu Deus. Ai, ai. Nossa, gente. Olha só. Vem cinquenta canetinhas. Ó. É canetinha ou é lápis de cor, gente? Canetinha, tá? Ó, canetinha. Tá cinco e noventa e sete. Essa aqui da Crayola tem vinte e três e noventa e sete. Olha, gente. Tem cheirinho de fruta, ó. Cheirinho de fruta. Tem tinta também, ó. Dez tintas, três e noventa e sete. Cadê o nick? Não tá aqui nesse corredor, não, hein? Ó, tem essa aqui, gente. Olha. Lápis de cor. Catorze e noventa e quatro. Sem lápis de cor. Olha só. Uau. Ó, aqui com doze. Noventa e sete centavos. Esse galão de cola transparente, vinte dólares. Essas colas aqui, normal, ó. Colinha branca, né? Ó. Cinquenta centavos. Gente, cinquenta centavos. É tesoura um e quarenta e sete. Que coisa mais linda. Essa bolsinha de colocar caneta, lápis. Que linda. Olha o preço. Três dólares. Gente, tô apaixonada. Tem essas bolinhas aqui, ó. E essa aqui? Olha. Sereia. Dois dólares. Essa é quatro e cinquenta. Ah, e essa aqui tá muito linda. Dois dólares. Olha que linda. Toda trabalhada no brilho. Olha, tem várias. E essas aqui? Gente, olha que máximo. Vou comprar. Pra colocar a máscara. Ó, pras crianças levar pra escola pendurada na mochila. Olha, gente, que legal. Eu não sei se é pra colocar a máscara, mas... Deve ser, né, gente? Olha só. Um e noventa e sete. Que gracinha. Olha, tem vários modelinhos aqui, ó. Essa aqui é de videogame. Que legal. Ah, e essa daqui também tá muito fofa. Três dólares. Essa daqui, eu não tô vendo o preço. É uma... É uma... Maletinha. Olha isso, gente. Que linda. A maletinha. Ó. Olha só que legal. Não estou achando o preço dela, gente. Ah, ela deve ser onze e quarenta e quatro. Olha aqui, ó. Tem igual aqui, ó. Igual não, né? Do mesmo modelo. Olha isso, gente. Ai, essa. Que linda. Olha que fofíssima. Tem essa aqui, ó. Uau. Ela é 3D, ó. Olha que legal, gente. Ó o dente. O nariz e o dente ficam se mexendo. Olha isso. Gente, que linda. Ela é alto relevo. Nossa, que linda. Dos super-heróis. Aí tem essa aqui, preta. Tem... Olha essa. Essa aqui também é 3D, ó. Olha, gente. Adoro. Adoro esses negócios 3D. Essa aqui também é, ó. Essa aqui é 3,50. É mais barato. Nossa, que linda. Nossa, essa aqui até dói as vistas da gente. Deixa a gente tonta essa aqui. Agora que eu quero mostrar pra vocês, gente. Não resisti, não. Olha aqui. Nossa. Que fofinha. 6 dólares, ó. É um pouco maior do que a minha mão. Redonda. Bem grandona. Que linda e diferente. Essa aqui eu nunca tinha visto. Agora, deixa eu mostrar pra vocês preços de calculadoras. Nós temos aqui essa aqui, bem básica, de 94 centavos. E tem essas aqui, que é todas, ó. O Nick vai precisar de uma dessa aqui, ó. Essa, 8,77. Essa, 15. Essa, 8,77. Ó, tem mais aqui em cima. Essa aqui custa 18 dólares. Essa daqui, 10 dólares, ó. Essa aqui, 8 dólares. E ela é cheia das coisas, gente. Olha. Ó. Muitas coisas que eu nem sei o que que é. Na verdade, é essa. Já nem lembro mais, gente. O que que é aquele monte de sinais ali. Mas, enfim, olha. Que bonitinho. Tem umas pastas aqui, ó. Essa pasta é muito boa pra gente guardar documento, ó. Guardar uns arquivos. Não tem preço. Achei o Nick. Ele tá gravando ali, ó. E olha a quantidade já de decorações de Halloween que tem aqui, gente. Olha o tanto de coisa. Olha. Esse negócio de cemitério. E esse telefone aqui, muito... Crem em Deus, pai. Misericórdia. Olha, gente. Tante trem feio que tem aqui, olha. Misericórdia. Acende a luz, ó. Olha. Que horror. Olha. Ele me grava e eu gravo ele, ó. Credo, gente. É a moeda de branco, ó. Olha. Ai, gente. Olha. Eles são muito criativos nos trem, ó. Não dou conta, não. Olha aqui. R$3,94. Caderno de cinco matérias. R$4,97. Só que aqui não tem muitas opções de caderno, com capas muito decoradas, muito diferentes, igual tem no Brasil, não. Aqui é mais básico mesmo, mas o povo aqui não importa que esses trem, não, gente. R$0,50. Esse aqui, ó. Que é um caderno muito usado, que as escolas pedem muito, ó. Que isso bonitinho aqui? Ah, é tipo uma agendinha. Olha, gente. É uma agenda, na verdade, ó. Uma agenda, um diário, ó. Aqui os cadernos. Ah, esse aqui tá lindo. R$1,47. Ó, mas é uma matéria. Ó. Lindo esse. Amei. Olha, gente. Mas a maioria são assim, ó. Bem básicos mesmo, ó. R$0,38. Ai, esse aqui é muito lindo, Nick. Leva esse. Por quê? Nick, é muito lindo esse, filho. Um dólar. Olha, tem da Frozen. Um dólar também, gente. Mas só que é uma matéria só, como eu falei pra vocês. Uma matéria. E é isso. Acabou os cadernos. Essas são as opções de cadernos aqui, ó. E se não me falha a memória, isso aqui se chama fichário, né? Que negócio que você compra as folhas separadas. Ó. R$3,50 esse aqui, gente, ó. Ele é bem grossão, ó. E também não tem muito, assim, decorado, não, ó. São todos básicos. Esse aqui é um dólar, ó. Eu vi aqui esse aqui, ó. Desenho a capa de cachorro. R$3,77. Olha que lindo. Ai, esse é muito lindo. Por detrás dos bastidores. Vou deixar o Nick gravando o vídeo dele. Vou dar uma andadinha com vocês. Olha essas lancheiras. 10 dólares. Que lindas. Nossa, essa aqui do Minion tá muito linda, gente. Olha isso. R$9,96. Olha essa. Ai, essa aqui tá muito linda. Ó, o lugar de colocar água. Tá muito linda. E ela é grande, ó. Olha, gente. Gente, o Nick bem encontrou uma amiguinha. Olha lá. Eu tô aqui de paparazzi. Ela não me viu ainda. Vou dar oi. Vocês vão ver como é que ele fica sem graça. Ó, ó, ó. Oi, Nick. Você está pronta? Ok. Ele fica todo sem graça, gente. Ai, gente. Que comédia essas crianças. Tô aqui na sessão de coisas de banheiro. Olha esses tapetes. Olha que lindo, gente. Ó, vem o kit. Só que eu não tô conseguindo ver o preço. Acho que é R$17,94. E tem mais modelos de lancheiras aqui. Olha essa da Frozen. Que linda. Frozen, a Ana e a Elza. Ou a Elza e a Ana. Não sei direito ao certo, gente. Mas sei que é da Frozen. Olha que gracinha. Tem um compartimento aqui embaixo separado desse aqui, ó. E ela tá R$9,96. Tem essa aqui que é muito linda. Muito linda. Tem essa aqui também, que é muito linda. E tem da LOL. Olha isso. E aqui embaixo tem... Aqui embaixo. Aqui em cima tem essas aqui. R$7,97. R$9,96. Olha que lindo esse gaveteiro, gente. Ele é grande, né? Pequenininho não, ó. Cabe muita coisa aqui. Ele ainda trava aqui. Olha que legal. R$17,98. E aí tem esse menorzinho aqui, ó. Colocando assim de longe pra vocês verem. Esse aqui é um... Esse aqui é o pequenininho, ó. R$6,98. Olha que gracinha. Olha isso, gente. Que gracinha. Tapete. Tamanho 5x7. R$38,88. Bem fofinho. E olha, gente. Aqui também tem algumas coisas de construção, ó. Tem tintas. E algumas outras coisas aqui, ó. Também tem tecidos nesse Walmart. Olha aí, ó. Muita coisa aqui pra artesanato também. Olha aí os tecidos. Gente, olha que maravilha que eu encontrei aqui. Máscara. De pano. Olha isso. Parecida com essa que eu tô usando agora. Só que ela é branca, né? Vem 3x2,97. Praticamente um dólar cada máscara. E aí, o que acontece? Eu vou levar, né? Porque as crianças voltando pra escola tem que estar de máscara e tem que levar máscara reserva e tal. Então, vou estar levando aqui cinco pacotinhos. Olha, algumas pessoas já pediram pra mim mostrar lãs. Aí, ó. A galera que faz crochê, tricô. Olha. Esse aqui é R$2,46. Ó, vou mostrar assim pra vocês, ó. Esse aqui também, várias cores. Tem esse aqui, ó. Grandão. R$6,44. E aí, tem muitas aqui, gente. Mas tem lojas aqui que são próprias dessas coisas, né? De tecido e tudo mais. Aqui tem muito mais variedades. Ai, que fofinho, gente. Olha isso. Olha só. Gente, que lindo essa. R$6,48. Olha essas cores de clarinha, de bebê. Olha esse aqui. Gente, eu nunca pensei que tinha assim, ó. O lã que vem em várias cores na mesma linha. Que legal. Olha esse aqui. R$3,27. Aí, tem essas grossinhas aqui, ó. R$6,44. Ó, muita coisa aqui. Aqui tem as agulhas, ó. Olha aí, gente. R$3,47. R$1,38. Tem os kits lá em cima também, ó. Uma vez eu já comecei a aprender, gente. Mas eu só aprendi um ponto. Olha, gente. Falei pro Nico pegar uma bolsinha, ó. Pra colocar a máscara, pendurar na mochila. Vê se tem mais dessa daí, de videogame. Pra já levar pros seus irmãos. Porque depois pode ser que acaba. Vê se tem mais uma. Apesar que seria bom se vocês estivessem diferentes. A más também não vai fazer diferença. Vai ficar pendurado na mochila de cada um, né? Ai, será que não vai ter? Ai, que pena. Pega uma diferente aí. E tem uma que você acha que algum deles vai gostar, Nick. Josh escolheu do tubarão. Agora vai o Felipe escolher. Vamos embora agora. Olha só, gente. Ainda tá cheio de mochilas aqui ainda, ó. Cheio de mochilas. Porque esse ano, como tem muitas crianças que estão fazendo aulas de casa online. Então, né? Não vendeu tanto material igual o ano passado. O ano passado, uma época dessa, já não tinha mais nada. Vambora. Nós vamos no caixa que a gente mesmo passa as coisas e paga. Que tá vazio, ó. Olha, gente. Aí você pega qualquer caixa que esteja vazio, vai lá e passa a tua mercadoria, paga. Aqui, filho, ó. Ali, ó. Ali, esse aqui, ó. Aí, vai lá. Quer que eu filme pra você? Quer filme? Cadê? Não, não. Como é que é? Ah, é? Nem eu tô lembrando como é que mexe com essa câmera. O que que eu... Você vai passando. Isso. Filmagem da filmagem. Paramos aqui no banco pro Nick depositar um dinheiro. Eu tô aqui, ó. Filmando. E ele fazendo o depósito. Agora é assim, gente. Agora eu fico filmando pra ele e pra mim, né? What's going on? Amores, eu já ia me esquecendo de finalizar esse vídeo. Hoje já é sábado, dia do aniversário do Felipe. E nós passeamos hoje o dia inteiro. Eu acabei de chegar aqui em casa agora e vim finalizar esse vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar no canal do Nick, que ele vai estar gravando vários vídeos lá pra vocês. Ele tá bem empolgado. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.